Estamos de volta aqui no Papo com Ela e agora eu converso com a psicóloga clínica pós-graduada em terapia cognitiva comportamental, a Adélia Pires de Camargo e a gente fala sobre arteterapia. Adélia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para que a gente fizesse esse bate-papo hoje falando sobre arteterapia. Você tem uma longa estrada administrando arteterapia e auxiliando pessoas nesse sentido. O que você pode ver nesse caminhar, utilizando essa técnica no auxílio de pessoas, Adélia? Boa tarde, boa tarde a todos. Agradecer primeiro por vocês terem me convidada. Vou falar um pouquinho sobre a arteterapia, porque essa técnica vem sendo utilizada já bem antes, para entender o indivíduo em si. Muitas vezes nós não conseguimos verbalmente ouvir o paciente, mas através das técnicas que são aplicadas para eles, a gente começa a entender esse acolhimento desse paciente. Muitas vezes o verbal é difícil para a pessoa que está falando. Principalmente a pessoa que tem deficiência, a pessoa que tem dificuldade, o idoso, principalmente o idoso que chega numa fase da vida, já está cansado. É muito esgotante a situação que muitos alguns se encontram. E essa arte, ela vem trazendo uma inovação para o paciente. Tanto que a gente não visa o desenho, mas vai visar o que ele vai expor ali, diante do trabalho que ele está portuando para a gente. E como que funciona, Adélia? O desenho é um desenho livre? São as cores que são utilizadas, coisas que você avalia, por exemplo, um sofrimento emocional, coisas que esse paciente não consegue falar, de repente se expressam no desenho, nem que seja de forma clara, mas alguma coisa que ele expõe ali, que te dá a pista do que pode ser. Correto. Olha, quando você passa o material para um paciente, ele tem uma resistência no começo. a psicóloga que está ao lado orienta, fazendo com que ele sinta motivação para ele dar continuidade na vontade que ele tem ali dentro, de soltar o que está dentro, o que está aqui, o que prende. A avaliação é de uma forma que não é o desenho específico, ele tem que ser livre, independente do que ele quer fazer, certo? Não só como psicóloga, a gente atende eles nessa área, nós temos um outro trabalho. A gente coloca eles para fazer modelagem em argilas. Então, através dessas modelagens, a gente trabalha o luto que eles demonstram. Na verdade, eles nem falam o que eles estão fazendo, mas através do desenho, da moldura, a percepção, a gente vai juntando as peças e no final eles começam a se soltarem. Hoje você trabalha com desenhos e argila ou você tem um trabalho também, por exemplo, com exposições de arte, um trabalho com música? A arte e terapia, ela entra música, ela entra dança, ela entra pintura, ela entra músicas escritas, a composição, eles fazem as músicas que eles querem, poesias, rima, olha, é um projeto e também vai desenvolvendo cada etapa de meses, semana, a gente vai concluindo um. Porque com essa pandemia que nós tivemos, tivemos que ter um afastamento, então eles ficaram isolados do nosso mundo, ficamos todos, né? E o que acontecia? Então eu estava passando os trabalhos para eles através do WhatsApp. Então a gente fez uma sala, automaticamente eles já sabiam, hoje vai ter desenho, vai ser de forma legal. E aí a gente começou a fazer o trabalho em telhas, que se chama telhas terapia, no qual eles pintam, se expressam, desenham animais, casa, minha fuga, minha história. E assim a gente vai dando continuidade nesse trabalho. A gente pode dizer, Adélia, que a arte e terapia é uma forma desses pacientes ou dessas pessoas entrarem em contato pelo mundo externo, com o seu mundo interno? Sim, eles se encontram a si mesmo através da arte, através do que eles se expressam. Muitas vezes um paciente vai chegar e não vai conseguir falar o sentimento dele. Às vezes nem sabe o que é que sente, na verdade, né? Não sabe nem o que é sentimento. Quando a gente vai começar a trabalhar com esse paciente, a abordagem que a gente vai usar com esse paciente ou esse paciente, então é o começo de entender. Muitas vezes eles chegam, ficam sentados, não consigo falar, aí eu pego e falo, vamos fazer uma terapia? Ok. Aí nesse que eu vou fazer uma terapia, desenha algo que o senhor quer, o que a senhora quer, o que a senhora precisa. Ah, geral, desenha a minha casa. Sim, porque todo mundo quer ir pra casa. Então, ou o que está em casa, desenha um espaço, uma natureza, ou algo que se faz bem. Então, no lado das crianças, a criança tem um mundo totalmente diferente do já do idoso. Vou passar pra esse assunto, já pra a família entender. Quem tem criança em casa, que estamos nessa época de quarentena, que às vezes a criança criança é um pouquinho danadinha, né? É meio agitada. A família fica muito preocupada, ou acaba entrando em dificuldade. E aí, vai te colocar de castigo? Não, não coloca o seu filho de castigo. Pega uma pastinha, pega chamequinho, compra lápis de cores, conta uma história, faça ele fazer essa história, desenha sua história. Como que você quer sua história, meu filho? Isso é trabalhar a maqueterapia dentro de casa com o seu filho. A gente vive um momento em que a arte, no atual governo, a arte não tem valia. A gente precisa preparar essa pessoa pro mercado de trabalho, essa visão mais mercadológica, botando aquelas matérias, vamos dizer assim, que teriam mais peso, como exatas, português. Não que não tenham, mas a gente precisa dar o devido valor à arte também, né? Eu vejo a arte, pra mim, eu observo a arte como uma fala, como uma necessidade do ser humano. Porque o bebê, a criança, ela nasce inata, ela vai aprendendo, desenvolvendo através da sua coordenação motora. Quando nós pegamos um paciente com dificuldade, casos mentais, né? Eles amam trabalhar com pintura, tá? Uma pessoa idosa, que tem muitos aqui em Mato Grosso, o caso é muito grande. Deu ver pessoas idosas, fica ali, toma banho, deitar e coloca o paciente pra dormir. Gente, por favor, medicamento, ok. Mas esse paciente precisa também fazer uma terapia, porque trabalhar a sua coordenação motora. E quando trabalha a sua coordenação motora, ela fica, ela assim, começa a se ter motivação, começa a reviver. No caso, eu falava sobre a mandalas, né? Nós trabalhamos muito com mandalas, anti-estresse, dentro da comunidade que eu atendo. Porque nós temos idosos, esses idosos que eles vêm de uma história, eles vêm com um problema de álcool, uns de droga, outros com dificuldades mentais. E aí eles começam a desenvolver. Dentro de prazo curto, eles estão aptos pra começar a falar, pra começar a se locomover, pra começar a ter esse valor da vida. É muito histórico, é muito caso e muita demanda que nós temos. Você disse, Adélia, que se expressar através da arte é uma maneira de tomar conhecimento daquilo que, às vezes, eu sinto e eu nem sei que sinto ou não sei nominar aquilo. A partir do momento que eu consigo me expressar, seja na argila, seja num desenho, seja pintando uma mandala, o que eu tenho de efeito positivo nessa pessoa? Primeiro, você começa a ter motivação. Eu começo a ter motivação, o paciente começa a ter motivação. Poxa, eu não conseguia nem fazer isso. Poxa, aí começa a trabalhar dentro de mim. Quando eu começo a pintar, eu começo a soltar o meu sentimento preso. Nesses casos de mandalas que a gente, eu insisto muito que os meninos estão fazendo esse tipo de trabalho, eles começam a pintar e que a mandala vai dando a forma de um desenho, né? E eles começam a ver e falam, nossa, eu pintei um robô, legal, mas e esse robô, o que representa pra você? Aí, uma pessoa sem sentimento, eu sou um ferro, às vezes a gente fala, dá uma observada, dá um feedback pra ele, aí ele volta lá, fala, nossa, eu preciso pintar mais, eu quero fazer, eu quero me conhecer. É o autoconhecimento. Quando eu tenho, quando eu consigo me conhecer, Adélia, quando eu entro num processo, que eu me dedico a esse processo e que eu vou tomando conhecimento de quem eu sou, o que muda na minha vida? Primeiro é o comportamento, né? Você já não vai ficar mais aquele comportamento depressivo. Porque o comportamento depressivo, a pessoa não tem motivação, ela fica sempre isolada, sozinha. E aí eu começo a entrar junto com a sociedade, associar o outro, né? Começa a se ver, começa a se olhar, começa a se enxergar, poxa, eu sou capaz, eu sou capaz, eu tenho força, eu consigo. Então, o autoestima começa a voltar. Aí, numa próxima demanda que você começa a terminar, você termina o seu trabalho de mandala, que a gente tem essa etapa que vai fazendo. Aí você fala, poxa, eu já estou me adaptando a essa pintura. Eu nem me conhecia, eu nem sabia que eu sabia fazer um mandala, eu nem sabia que eu sabia montar um mosaico. Então, começa a dar a expressão na vida da gente. E naquilo que eu sempre bato na tecla para os meus pacientes. Olha, não precisa vocês esmerarem no seu trabalho. Faça aquilo que está dentro de você. A gente tem aí, acho que uma referência histórica, que é o trabalho da Nise e da Silveira, com pacientes com problemas mentais. Que ela tira esses pacientes do serviço braçal, digamos assim, para limpar as clínicas e tudo mais. E coloca eles para pintarem, principalmente casos de pacientes esquizofrênicos. É daí que vem a arteterapia ou ela já vem de antes? Não, a arteterapia ela já vem bem de antes, ela já vem de um histórico. Mas sobre essa que você me disse, o paciente que está na labroterapia, que eles fazem a organização dele dentro da clínica, arrumar suas camas, porque eles têm que praticar para voltar a coordenação motora. Porque quando eles ficam sobre medicamento, e perdem toda a coordenação motora. E nós trabalhamos de que forma? Esses pacientes, realmente, a gente tira eles do labor, né? Que é o labor que seria molhar uma horta, fazer, arrastelar um jardim, fazer arrastelar. Arrastelar, a gente leva para um espaço e atende, e coloca o desenho para eles e dá uns lápis de cores. Porque como nós temos que ter esse cuidado, porque eles são problemas mentais, então temos que tomar muito cuidado, porque é perigoso surtar também, tá? É uma coisa assim que é, desculpa, é muito, tem que ter muita cautela com eles. Para não se machucar, não machucar ninguém, né? Exatamente, sim. Adélia, você disse para a gente de idosos, disse de crianças, disse de pacientes com problemas mentais, usuários de drogas, crianças na condição de rua, é um trabalho que você faz? Sim. E o que você pode perceber no contato com esses pacientes? Quando eu percebo, eu, Adélia, eu percebo nesses pacientes um sentimento, falta de amor. Eles não têm sentimento, eles são frágil, eles se sentem, como eu vou dizer para você, uma situação que a gente passa todos os dias, ninguém gosta de mim. Eu sou uma palavra que eles usam muito, ah, eu sou um noiado. A rejeição é muito presente. É muito grande, a rejeição realmente tem essa rejeição, sim, e nós não vamos poder mudar isso, né, infelizmente não. Eu sempre aconselho a famílias que têm filhos com problemas, que mandem para a comunidade, que com nome, que tem um trabalho, que apresente esse trabalho para a família, mas não é pegar o filho e deixar dentro da comunidade e não cuidar, não deixar um pai, que é um alcoólatra, que está em tratamento também, e não ir visitar. Então, todas essas formas, é a forma de fazer uma ressocialização do próprio paciente, para ele se sentir bem. E além do trabalho que a gente faz, nós temos essa obrigação de reinserir esses pacientes, essas pessoas para a sociedade, de uma forma social, que é um todo, né, trabalhar com esses pacientes, trazer de volta, que muitas vezes perde a identidade, né, um senhor de 60 anos, interna, com dependência química, porque na infância eu não tive um carinho de minha mãe, não tive o amor de meu pai, eu, por que que eu vou amar agora? Então, essas expressões, eles colocam escrita para a gente, eu não tenho nada a perder, as palavras que você ouve quase todos os dias, será que não? Vamos trabalhar, por que não? Aí depois de uma certa, os trabalhos, depois que a gente trabalha, tem os outros meninos que trabalham junto conosco, e a gente começa a ter essa observação, para quem não tem nada a perder, hoje está muito bem, né? Adélia, muito obrigada pela vinda aqui no Papo com ela. Adélia, muito obrigada pela vinda aqui no Papo com ela.